Mulher com criança no colo é atacada pelo ex-marido. Vamos até Barueri, na Grande São Paulo? O homem ficou inconformado com o fim do relacionamento. Ele já tinha ameaçado a esposa várias vezes, mas ele nunca acreditou que ela ia embora. Ela foi. E aí, ele resolveu partir pra cima dela. É mais um caso daqueles homens covardes que sabem que se perder essa mulher, vai ter dificuldade pra arrumar outra. Ele é covarde, ele é frouxo, e ele é inseguro. Aí ele agride a mulher. Vamos ver a reportagem, vamos lá. Jailma e Agnaldo eram casados há cinco anos. O relacionamento sempre foi conturbado. Frequentemente, o homem de 36 anos agredia a esposa. Teve uma vez que ele saiu, quando ele chegou, ele deu uma madeirada, foi um... com ferro na cabeça dela, teve que pontuar a cabeça dela e... A partir daí, ele... Aí, depois dessa confusão, ele parou. O casal teve uma filha, que hoje tem dois anos. A mulher já tinha outros dois meninos, do primeiro casamento dela, um de 14 e outro de 10. Todos assistiram ao crime nesta segunda-feira. Assassinato anunciado pelo homem. Parece que ela estava pressentindo que ela ia morrer. Ele parou ela aqui na frente do... aqui na frente e falou que... que... de hoje não passava. Ou matava ela, ou matava um dos filhos dela. Com medo das ameaças do marido, Jailma resolveu vir para a casa de uma amiga, aquela casa ali. Ela veio na manhã desta segunda-feira para cá. Durante a tarde, com uma outra amiga, ela resolveu ir a um parque com a filha, uma bebê de dois anos, filha do casal, para aproveitar o feriado desta segunda-feira. Voltando para cá, por volta de umas sete horas da noite, ela desceu do carro com a bebê do casal no colo. Foi aí, então, que o Agnaldo, o marido, se aproximou e atingiu a vítima oito vezes com uma faca. Ferida, Jailma, foi atendida nesse hospital, que fica a menos de 50 metros do local do crime. Mas não resistiu e morreu. Ninguém da família acreditava que Agnaldo pudesse cumprir a promessa de matar a esposa. Eu não imaginava. Se eu falar para você que eu não imaginava. Porque ele convivia na minha casa também. Frequentava na minha casa. As ameaças de Agnaldo começaram há cinco meses, quando a mulher tentou a separação. Muitas vezes, chegaram na casa dela, ele estava dentro de casa, escondido. Ela forçava a porta, entrava e se escondia dentro de casa. Se escondia dentro do banheiro onde ela morava. Em todos os locais que ela ia, ele estava atrás. Ele aparecia do nada. Como hoje também, ele apareceu do nada. Segundo essa outra irmã da vítima, a mulher já havia procurado a polícia. Ela fez boletim de ocorrência. Ela tentou fazer medida protetiva. Agora, uma das irmãs deve assumir a guarda dos filhos da vítima. Agnaldo fugiu depois do crime e está foragido. E eu espero que ela não seja mais uma. Espero que a justiça seja feita, que ele seja pego, que ele pague pelo que ele fez.